E agora vamos acompanhar as aventuras do nosso amigo Hugo Caiado e desta vez ele foi até o Clube Capixaba de Golf na Serra que abriu suas portas para nos mostrar um pouco desse fascinante esporte. Vamos conferir. Por entre prados e campinas, verdejantes eu vou. Golf, um esporte muito conhecido e pouco difundido. Sua prática tem origem na Escócia, país do norte europeu, que faz parte do Reino Unido. E sua história remonta à Idade Média. Mais do que apenas um jogo, o golfe é um modo de vida, com tradições que enriquecem a experiência, tanto para quem pratica como para os adeptos. Bom dia, meu nome é Luiz Felipe Chinete, essa é minha esposa. Como vocês podem ver, nós estamos aqui jogando golfe juntos. golfe é isso, nós temos a oportunidade de passar um momento maravilhoso juntos e isso independente da idade. Eu tenho 62 anos, ela já tem quase 40. Mas enfim, pessoal, é isso aí. O golfe dá oportunidade para todos nós, sabe? Temos uma longevidade esportiva, com muito mais saúde e contato com a natureza. E eu só quero convidar as mulheres, né? Para poder participar, porque o golfe está precisado. E elas vêm aqui para participar e fazer um esporte que é maravilhoso. No final dos anos 1700, foram construídos nos Estados Unidos os primeiros campos de golfe com 18 buracos. Aquilo que no início era uma prática da realeza, com o passar do tempo, se tornou mais acessível e difundido, se tornando um dos esportes mais praticados em todo o mundo. No Brasil, o golfe chegou trazido por imigrantes escoceses que construíram o primeiro campo em 1915. O golfe é um esporte de precisão e muita concentração. Consiste basicamente em bater numa pequena bolinha, bem pequena, com um taco, a sua escolha. Então, eu vou explicar para vocês que o joguinho de golfe tem 14 tacos, né? Tem o Sanji, que é o tacado que vai mais perto. E tem o meu Totó, que é o preferido, que é a madeirinha 3. Ela não vai muito longe. O que vai mais longe mesmo é o drive, que eu vou mostrar para vocês aqui. Que é esse aqui. Esse é o drive. E você tem que botar o T, a bola e ir mais longe. Ela vai decolar. Bom, esse aqui é o T, que é esse taco, é o drive. Você utiliza sempre com o T, porque ele é muito reto. Você tem que botar a bolinha em cima e bater a bola bem longe. Dentre os 14 diferentes, a fim de colocar essa bolinha em um pequeno buraco, que você quase nunca enxerga, com o menor número de tacadas que você for capaz. No golfe, ele é contado da seguinte forma. Primeira coisa para saber, assim, no golfe, ganha quem fizer menos tacada. Ao contrário do futebol, que ganha quem fizer mais gol, no golfe, a pessoa que é vencedora é aquela que consegue iniciar o jogo e terminar cada buraco com o menor número de tacadas. Algumas festejadas vezes, o jogador consegue acertar o buraco com apenas uma tacada, o famoso role one. O role one é uma tacada só, né? No buraco, esse aqui tinha mais ou menos 200 metros. Eu acertei de uma vez só. Esse é o role one. E eu tenho alguns... Esse aqui, meu amigo, o Hugo, estava comigo. O Hugo estava comigo. A natureza é sempre uma constante nos campos de golfe. Aqui no Espírito Santo, aos pés do mestre Álvaro, fica o Clube Capixaba de Golfe, fundada pelos japoneses que para cá vieram durante a construção da hoje Acelor Metal Tubarão. Posteriormente, o campo foi doado aos sócios com o compromisso de, além de difundir o esporte, manter e preservar toda a natureza do lugar. O campo de golfe, por tradição, é medido em jardas, medido em lesa. Uma jarda tem 91,5 centímetros. O campo tem penalidades. Ele, como você falou, ele não tem muitas facilidades. Tem a área verde, aí você tem água na frente, tem a banca, uma banca de areia também na frente da bandeira. Se você for na água, você paga uma outra casa de penalidade e bate atrás da água para frente novamente. Coelho, se você for na banca, você não tem penalidade. Você tem só dificuldade, mas não paga a penalidade. Aí você bate da banca em direção à bandeira, como você está vendo ali. Nós temos água, água na frente da bandeira e temos uma banca também na frente da bandeira. Basicamente, todo campo, nem todos têm água, mas basicamente todos têm banca. Na frente ou do lado do gringo, tem banca de areia. Que é para, na finalidade, tornar o jogo um pouquinho mais difícil. Essa água aqui, são todas oriões lá de cima da nascente do Mestre Álvaro. É tudo de lá, do topo do Mestre Álvaro, tudo canalizado para cá. Uma parte vem aqui em direção ao público, outra parte passa por fora do clube. Mas é a água do Mestre Álvaro que reserva com a chuva. E todo buraco tem seu par. Uma sigla, também em inglesa, que significa quantas tacadas o profissional consegue o seu objetivo. Nesse local, nós temos o buraco 5 e o 14. É um par 3, é curto, tem 215 jardas até a bandeira que você está vendo lá no final. As pessoas escolhem o taco que acharem mais apropriado, lembrando que cada jogador pode ter 14 tacos na bolsa. Cada um escolhe o que achar mais apropriado para atacar. Geralmente, alguns batem com drive, outros batem com madeira 3, outros batem com ferro. E destino chegar naquela bandeira lá. Olha, tem um menino cortando a grama lá, que a gente faz basicamente todo dia. Fica aplainando a graminha do gringo. Assim, essa área aqui é uma área muito sagrada. É onde a bola rola. Isso aqui é como se fosse uma criança. Ela está com carinho. Esse é o gringo. Aí nós estávamos com o meu amigo Zé Carlos, que fez um belo de um bug. Não é, Zé? E voltou o pátio ali maravilhoso. Isso aí, Zé. O bug tem mais ou menos uns 700 metros, 700 mil metros quadrados. Nos quais, uns 250, nós usamos para o cão. E a outra área é preservação. Segura. Um bucho na grande Vitória, Zé. Nós estamos a 25 quilômetros do centro de Vitória, na cidade de Vitória. Estamos aqui em bairro Cascata, do lado da Serra Sete. Nós estamos aqui com esse campo há mais de 40 anos, cerca de 40 anos. Isso foi uma doação, foi uma herança do pessoal japonês que veio construir a siderúrgica de tubarão, no Cavazá Castil, que doou posteriormente para os associados e com a causa que a gente preservasse isso daqui e fizesse cada vez melhor um campo de golfe bonito, que é o que a gente tem hoje. Uma belíssima área verde, belíssima área verde, um local de contemplação, um local de relaxamento, um local onde as pessoas podem passar boa parte das suas vidas, ok? Um jogo de golfe geralmente leva de 3, 4, 5 horas, dependendo da quantidade de pessoas que tem dentro do cão, ok? Ou seja, por aqui um boiado de gente se diverte e descansa e relaxa. O golfe é um esporte envolvente e encantador, praticado por gente de todas as idades. É muito importante, né, o jogador chegou no green, nessa parte que é o santuário sagrado nosso, né, aqui, né, o green. É o jogador estudar o green. O que é estudar o green? Eu estou ali naquela posição, por exemplo, tem que ter noção a distância que eu for, e aí eu vou, no meu taco aqui no pátrio, colocar uma determinada força, claro. Agora, deixa eu pôr mais longe ou até foi. A inclinação do green... Isso variou. Isso variou, a inclinação. Quem sabe ler o green, por exemplo, leva muita vantagem. Você não pode chegar no green e sair batendo a bola, Val. Agora eu vou estudar o green. Não tem green plano, ok? É, não. Não tem.